A inscrição para a oferta permanente é diferente das demais rodadas de licitação da ANP. A empresa apresenta a documentação apenas uma vez e a aprovação é válida para todos os ciclos dos quais ela queira participar. Basta apenas que a empresa mantenha sua documentação atualizada no cadastro da ANP. Desde o dia 2 de maio, estão abertas as inscrições para a rodada de oferta permanente. As empresas interessadas devem preencher o formulário de inscrição disponível no site e pagar uma taxa única de R$ 2.250. A inscrição dá direito a uma amostra do pacote de dados e permite à licitante ofertar tanto para blocos exploratórios quanto para áreas com acumulações marginais. A solicitação de inscrição será julgada pela Comissão Especial de Licitações e as inscrições aprovadas serão publicadas no site da ANP. Podem participar da oferta permanente pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiros, sozinhas ou em consórcio. Podem participar também fundos de investimento em participação, mas nesse caso, apenas em consórcio e na condição de não operadores. Obrigado por assistir. Obrigado.